A minha rádio é massa! Fala pessoal, essa é a sua Massa FM Belo Horizonte, mais uma emissora do Grupo Massa de comunicação, em qualquer lugar, eu tô ouvindo rádio, eu tô feliz, me conta aí hein, pra quê? Pra trabalhar, pra namorar, pra viajar, Massa, Massa FM, muito prazer, eu sou o Teus Pedra, até a 6, tamo junto e misturados aqui hein, minha rádio é Massa, vem que vem, Massa FM, a minha rádio é Massa!